Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, me chamo Givaldo Júnior, sou um morador há vários anos daqui da cidade de Tororó, no estado da Bahia, país Brasil. E venho aqui com o intuito, não só eu, como meu irmão, que em breve vou mostrar a vocês, para passar uma mensagem central, diretamente relacionada aos moradores de rua, que diferente de você, alguns de vocês que estão vendo esse vídeo, diferente de mim, não tem um teto para morar, né? Diferente de você, não tem um quarto com ar-condicionado, com ventilador, enfim, vivem pelas ruas. E muitas vezes você e eu passamos por essas pessoas e não damos seu devido respeito, até tratamos mal. Então, qual é a mensagem central aqui desse breve vídeo, homenageando essas pessoas? Que você, que eu, que todos nós, observemos com mais atenção, com mais cuidado, com mais carinho para essas pessoas que merecem respeito, dignidade, assim como qualquer ser humano desse planeta. Ali, para quem conhece a cidade, se encontra a Igreja Católica, né? Ali em cima, podemos ver a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Tororó, não sei se está podendo ver daí. E aqui, como eu falei para vocês, o meu irmão, que se chama Rubens Oliveira, ele vai dar uma breve palavrinha a vocês aí, alongando um pouco mais do que eu já falei, beleza? Opa, tudo bom? Bom dia, exatamente, já são um e meia da manhã e eu estou aqui junto com o meu irmão, né? A gente está fazendo, tivemos essa ideia, saímos da nossa residência, do nosso quarto, né? Para poder trazer essa mensagem para vocês, para a população, não só baiana, não só brasileira, mas sim todo mundo, né? E gostaria de falar para vocês que, assim como eu, como meu irmão, como vocês estão vendo agora, existem muitas pessoas, uma hora dessas, que não tem um colchão desse, não tem um edredom desse, não tem uma ferramenta dessa na mão, que é fundamental. E, assim, eu gostaria de falar para vocês, para a gente olhar com mais carinho, com mais amor, né? Com o próximo. E, assim, é fundamental a gente olhar isso, né? Somar essas coisas, essas qualidades. Porque você que está aí no seu ar-condicionado, você que está com o seu ventilador debaixo de um teto, e é fundamental a gente estar, sabe, passando por isso, para a gente poder dar mais olhar, né? Para o próximo, né? Saber que uma hora dessa tem centenas, ou até mais, né? Dormindo em cima de um papelão, crianças. E, assim, é fundamental. E gostaria que todo mundo pudesse ver e passar um para os outros, para a gente tomar uma providência com relação a isso. e gostaria de deixar meu abraço aqui para o prefeito dessa cidade também, né? Itororó, que fica no sul da Bahia, uma cidade próxima de Léus, né? E conhecida como a Carne de Sol. Então, eu deixo essa homenagem para vocês, tá bom? Obrigado, Rubens de Oliveira Silva. Prazer em falar com vocês. Boa, garota. Isso aí. Então, pessoal, novamente eu. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E espero que esse vídeo, que eu, na companhia do meu irmão, essa ideia, né? De uma ajuda social de tamanho, enfim, enorme. Espero que você não se resuma apenas a ver esse vídeo uma vez, mas que você compartilhe com seus amigos. Você compartilha tantas coisas, né? No WhatsApp, pelo Facebook. Por que não compartilhar essa ideia de respeito e amor ao próximo, que é o maior de todos os mandamentos? Acredito que você deve estar ciente disso. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. E forte abraço. Valeu.